Joyce Rocha Fazenda Acontecendo com a Ipsom aqui no programa mais uma vez obrigado pela parceria e nós fomos lá no ProAção é mostrar esse trabalho dela foi o desfile da Ipsom é isso aí beijão para você querida forte abraço aí vamos lá roda a VT lá olha que bonito A Ipsom é uma marca mineira que veio para inovar o mundo da moda com preços acessíveis variedade de produtos diários e a cara do povo a gente viu a cara da mulher brasileira que ela pode se vestir bem pagando pouco aquela roupa que você pode tanto usar no dia a dia como numa festa que é a cara da Ipsom o famoso bom bonito e barato que cabe no bolso da mulher brasileira Instagram Ipsom oficial temos duas lojas no bairro castelo e no barro preto e agora tá vindo muitas franquias Ipsom mas isso é o conto para vocês mais para frente Nossa fazia tempo que eu não desfilava nunca fui modelo na vida mas já desfilei algumas vezes e eu gosto bastante ainda mais com a Ipsom que eu sou apaixonada ainda mais um evento tão importante compro ação né juntando aí unindo é solidariedade com moda que é o que eu adoro estou muito feliz porque eu conheci a Ipsom no Miss Minas Gerais a marca foi patrocinadora do evento então marcou minha história a partir daí a gente está caminhando juntas eu tenho certeza vai ser um sucesso a gente está caminhando juntas eu tenho certeza vai ser um sucesso a gente está caminhando juntas eu tenho certeza vai ser um sucesso a gente está caminhando juntas eu tenho certeza vai ser um sucesso a gente está caminhando juntas eu tenho certeza vai ser um sucesso a gente está caminhando juntas eu tenho certeza vai ser um sucesso a gente está caminhando juntas eu tenho certeza vai ser um sucesso a gente está caminhando juntas eu tenho certeza vai ser um sucesso a gente está caminhando juntas eu tenho certeza vai ser um sucesso Obrigado.